Olha pra mim que contraste, a iniquidade aumentando e o amor de muitos se espriando. Porque é o amor que Deus derramou em mim, que faz eu amar você. Porque quando o amor está em mim, eu não faço nada por você por interesse. Só o amor de Deus, faz eu cuidar de quem eu nem conheço. O amor de Deus faz eu perdoar. Por isso que o maior mandamento da Bíblia é Deuteronômio 6 e 5, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Agora olha pra mim, que amor é esse? É o amor que eu sinto por quem? Meu pai, tinha 70 anos de casado com minha mãe. Minha mãe Jesus levou ela tem 3 anos. Membro da Assembleia de Deus, fundadora do campo. 60 anos de Assembleia, numa única igreja, sem sair de lá. O que que faz um casal ficar unido o tanto tempo? Sabe o que que é? Só tem uma coisa que une duas pessoas distintas, com sentimentos diferentes. De lugares diferentes, de famílias diferentes. Chama-se amor. Você não pegou? Quantos aqui sabem que Deus ama você? E você ama Ele? O que vai manter esse relacionamento não é o que Deus sente por você. Porque o que Ele sente, você já sabe. É o que você sente por Ele. Eita glória. Eita glória. Eu não vou trocar Ele porque eu amo Ele. Eu vou falar da glória só se tu pegar. Tem gente aqui que casou. Bastinho Braia. Tem gente aqui que casou. E mesmo não tendo mobília. Decidiu dormir no chão com o marido que casou agora. O que que faz uma mulher dormir no chão com um homem? E a mãe disse, você tá louca? Você tá maluca? Dormindo no chão, numa esteira. Mãe, mas eu amo Ele. O que que você faz por causa de quem você ama? Por causa do filho que você ama, você é capaz de dar a vida. Você sai a hora que for pro hospital pra levar Ele. É o amor que você nutre pelaquela criança. Assim é o seu amor para com Deus. O que vai fazer você manter o seu relacionamento com Ele? É o amor que você sente por Ele. Não tem proposta que vai fazer você largá-lo. Não tem proposta que vai fazer você abandonar. Ei! Eu falei pra Deus assim. No texto de João 15, de Lucas 15, o Pai é o Senhor. E o Filho representa a nós, o pródigo. Eu falei, porque quando Ele pediu a parte dEle, o Senhor não pediu pra ele ficar. E deixou ele embora. Sabe o que Deus falou comigo? Assim é você. Eu não dei tudo pra Ele. E mesmo eu dando tudo pra Ele, sendo quem Ele era, quando Ele me pediu pra ir embora, eu deixei. Aí Deus falou comigo, assim também é você. Eu te fiz quem você é. Mas se você quiser ir embora um dia, eu vou deixar. Eu falei, por quê? Ele disse, porque o que tem que prender você a mim, não é o que eu dou a você, é o que você sente por mim. É por isso que as pessoas não entendem o que te faz estar aqui até agora. O que te faz vir do serviço cansado e estar aqui até agora. É o que você sente por Ele. Cadê as pessoas que ainda amam a Deus? Está aqui. Segunda coisa que mostra que Jesus está voltando. Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesus disse assim, Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Agora pega isso aqui. Por que fé? Porque a fé é o que nos mantém salvo. Todo ser humano tem uma fé natural. Vou fazer isso ou não? Vou pular porque eu vou conseguir. Fé natural. Eu vou alcançar ali, eu vou pular aqui, vou chegar. Fé natural. Agora olha para mim. No dia que você foi salvo, o que você precisou para ser salvo? Capítulo 10 de Romanos, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha para mim. Tem gente que aqui, que está aqui, que nem crente é, mas veio para o congresso. Nunca parou para pensar? O que faz uma pessoa que não é crente estar dentro de um ambiente cristão? Porque mesmo não sendo crente, você crê que Deus existe. Pastor, o que está faltando para eu ser salvo? Confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, olha para cá. Trovão, me tornei salvo. Quando você se tornar salvo, entra Judas, versículo 3. Batalhai constantemente pela fé que foi entregue aos salvos de uma vez por todas. Olha para mim. O que você precisou para ser salvo? Crer e se arrepender. E o que Deus te deu para se manter salvo? Diga, fé. Olha para mim. Você acha que a luta que você passa, que Satanás te tenta, é para roubar seu casamento? É para tirar teus bens? Porque se o diabo destruir uma família conforme ele já destruiu muitas, mas se você manter a fé, você ainda continua salvo. Se o diabo tirar todo o dinheiro que você tem, igual tirou de Jó, e você manter a fé, você ainda continua salvo sem dinheiro. Agora, se ele roubar sua fé, você é alguém com o nome de crente, com o nome de salvo, mas perdido. Olha para mim. É por isso que se alguém perder a fé, alguém pode sair de dentro da igreja direto para o inferno. Se morrer, sem fé, você pode ir direto para o inferno. Olha para cá. Você acha que quando o Paulo estava perto de perder a cabeça, o que é que ele bradou? O que é que ele disse? Não guardei uma Ferrari. Não guardei tantos milhões na conta. Não, ele disse, combati o bom combate. Você não pegou. Ele está dizendo, entrei na guerra e saí vencedor dela. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Chega, o ministério cessou. Não vou pregar mais. Chegou a minha hora. Mas guardei a minha fé. Eita, glória. Cadê os crente que estão entendendo essa bala? Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Dá uma olhadinha na mão dele. Pega na mão dele, ó Senhor. E diz assim, guarda a fé. Fala. Guarda a fé. Guarda a fé porque você ainda é salvo. Guarda a fé que te mantém salvo. Oh, oh, oh.